Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, hoje é a nossa salva Parabéns pra você, nossa data querida Parabéns pra você, nossa data querida Vai, pode ir, vai, vai Vai de novo, Sainé, de novo Agora era bom aspirador de pó